Brasileiro, está o escudo do Palmeiras ali, o assunto é o Palmeiras e entrou o Flamengo. Aí você vai falar assim, vocês são loucos não. É o que o Eugênio colocou lá no início. O que está sendo feito no Flamengo está gerando uma repercussão no trabalho de todos os outros. E muito do que está acontecendo no Palmeiras, que é o nosso assunto aqui, tem a ver sim com esse momento extraordinário no Flamengo que nós vamos falar já já. Agora o Mercado da Bola está no nosso site, é isso produção? É isso meu querido Silvani? Então mostra aí por gentileza, foxesport.com.br Palmeiras recebe sondagem no Brasil e de fora por Deiverson e define única condição para negociar. O Fox Esportes apurou com pessoas ligadas ao clube e ao atleta sobre a situação do centroavante para 2020. Vamos ver ali qual é essa condição. Brasil, Europa e China querem o Deiverson. E tem uma informação ali de que o Corinthians fez sondagem por Deiverson. Eu desconheço, mas se está no site eu vou acreditar. China, Europa, lembrando que ele já tinha passado pela Espanha, né? Jogou na Espanha antes de chegar ao Palmeiras, no Alavês. E o Corinthians. Corinthians que tem nesse momento Borselli, Wagner Love e Gustavo. Posso dar a minha opinião? Já teria sondado o Deiverson para 2020. Bom, agora estamos falando do Corinthians. É, nós vamos entrar no Corigão já já. É isso aí. Mais do mesmo. Manda a bala. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco vamos falar do Corinthians, mas eu vou deixar aí o teaser. Não, já entramos no Corinthians. Vou deixar o teaser aí. Já fizemos a transição. O Corinthians quer montar um time melhor do que aquele que a gente está vendo em 2019, o que não é muito difícil. E qualquer coisa um pouquinho melhor já será melhor do que esse ano. Ou o Corinthians quer... Olha aqui. Atenção. A mágica. Tira o lindo escudo do Verdão e coloque o lindo escudo do Coringão aqui. Atenção, diretor. Aí, garoto. Transição feita. Agora é Corinthians. Ô, louco meu. Manda a bala aí. Deiverson. É. Mais do mesmo. Mais do mesmo. É? Claro, já tem Gustavo, Bocelli e Love com todo o respeito ao Deiverson. Desculpe se o Corinthians pensou isso. O que ele está falando do nível desses caras? Eu diria, Kessada, menos do mesmo. Que seja. Ele é pior. Eu estou tentando colocar ali sem desmerecer. Porque às vezes a gente fala alguma coisa... É, mas ele está criticamente inferior. Às vezes você faz crítica. Às vezes você faz crítica aos jogadores e os caras te chamam de xenófobo. Vamos ler um pouquinho, vai. Tá? Vamos ler um pouquinho que é bom ler de vez em quando. Agora. Mas o Deiverson é brasileiro. Vai trazer o Deiverson. É, mas as pessoas acham que xenofobia é você criticar o jogador que não é do país. Você vai trazer o Deiverson que é mais do mesmo. Desculpa. O Corinthians quer montar um time para ser apenas melhor do que aquele que a gente está vendo nessa temporada? Ou o Corinthians vai montar um time para brigar com a maior referência do futebol brasileiro? Primeiro, o Corinthians tem que botar lá na sala da presidência o Andres, o Duílio, os caras que mandam no futebol, o Thiago que agora está chegando. O que a gente quer para o Corinthians ano que vem? Se o Corinthians quiser mais do mesmo, traz o Deiverson. Legal. Aí fica com quatro centro-aventos. Legal. Mas não vai resolver. Não é isso que vai resolver. Isso não vai fazer o Corinthians ser competitivo para ganhar alguma coisa. Por exemplo, que...